Clonflito de Golias Esse é modo novo mesmo Tem um mapa novo que é esse diesel Ele tomou remédio? Música Tchau. 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 E lá vamos nós jogar nesse mapa. Acho que é um mapa nozinho. Diesel. Diesel. Vai ser mapa curto, mapa longo. Mapa, mapa. Mapa, mapa, mapa curto, mapa longo. Diesel, zona de conflito. Tchau. Os mod variados. Diesel. Quê mapa é esse, gente? Não é esse mapa, não. Esse mapa curto. Ah, vou tirar esse aqui. Não tá lembrando, não, hein. Tchau. For the lead Hostiles have captured the hard one Contact with enemy Reloading, cover me Enemy close back Hang on down Enemy Hard point locked down Hard point tested We've taken the lead Let's go Target in sight XS-1 Goliath is ready Hard point tested XS-1 Goliath is coming XS-1 Goliath is landing Hard point tested is in sight XS-1 Goliath is ready XS-1 Goliath is activated XS-1 Goliath Hard point identified Capture the object XS-1 Goliath Capture the object Hard point is ours Hostiles have the hard point Hard point locked down I'm down He picked up Red point locked down That map is more complicated There are people I'm attacked Target down Contact enemy Reloading, cover me I saw this guy The guy is in front of me Reloading, cover me Reloading Reloading, cover me Time to go down No Grenade Grenade Enemy dump Friendly stealth chopper inbound Hard point contested Hard point identified Capture the objective Friendly hunter killer drone deployed Friendly hunter killer drone deployed Hard point is ours Contact with enemy Care package waiting orders NA down Enemy in sight Swarm ready Swarm activated Swarm activated I'm dead Enemy down Hunter killer has been destroyed Changing mag Hard point stealth chopper in Hard point contested Hard point contested Hard point contested Hard point lost XS-1 Goliath incoming Hard point contested Locked down XS-1 Goliath is landing XS-1 Goliath is landing Hard point identified Capture be checkeded Swarm ready Swarm ready Swarm activated Swarm activated Swarm activated Hard point is ours Hard point is ours Swarm consulting Swarm Swarm Target down! Reloadado, cobre-me! Enemy in sight! Target in sight! Dominamos a parte aqui! Enfileiradinho! Morreram todos enfileirados, maluco! Tava vindo... As mãos para as minhas! Só um dia, bom trabalho! Nossa, faltou um! Sério? Acredito... Esse mapa é um doideiro, gente! Zona de conflito! Zona de conflito! Hardpoint! Hardpoint identified! It's too close, fight harder! Hardpoint lost! Target's in sight! Tango down! Enemy down! Hardpoint is ours! We lost the lead! Enemy contact! Hardpoint contested! Hardpoint contested! Tied for the lead! Hardpoint contested! Cover me! We've taken the lead! Tango down! Tango down! Hardpoint tested! Hostiles have captured the hardpoint! Enemy contact! Hunter killer drone on standby! Target down! Friendly hunter killer drone to be online! We lost the lead! Enemy down! Hardpoint identified! Capture the objective! Enemy contact! Contact! Contact with enemy! Hardpoint lost! Enemy contact! Hardpoint lost! God! Hardpoint is ours! It's too close! Fight harder! Target down! XS-1 Goliath is ready! XS-1 Goliath incoming! Tango down! Docky's reserves! Go! Reloaded! SS-1 Goliath is landing! Target inside! Target inside! love! Changing MAG! Inками contact! Contact! Target inside! Target inside! Target inside! Get the arm ready! Contact with enemy! A espalda está activada. Reloading, acolhe-me! Enquimente contact! Tango, despegue! HARD POINT IDENTIFIED. UAV online. A counter UAV está chegando. Boa trabalho. Capture o objetivo. Hostiles capturaram a HARD POINT. HARD POINT LOCKDOWN. HARD POINT LOCKDOWN. CONTACT WITH ENEMY! LEAVE BACK! CONTACT! Tango, despegue! Aqui! UAV online. A counter UAV up. They're blind. Enemy in sight! Headshot! Raising mark! Hum... Feveram se matar pelas costas. A partir do próximo ponto, já... Cada vez ele sobe o matante! Explosão acabou, é a dança do verão! Eu estou acertado! Enfim de ataque! Nuke! O cara é nível 40! O buraco é mais alto! Acabou de começar a jogar pelo jeito de 40! 40 é assim... Bom trabalho, bem feito! Essa semana eu não consegui jogar o dash, porque todas as vezes eu tentava entrar Estava fora do ar, gente! Ou estava esperando alguma coisa... Daí foi difícil! No destaque não tem nada, gente! Isso aqui tem que jogar um hackeado, né? É um hackeado! Vencem a 3 partidas com o que é a fusão de assalto equipado! Vantagem Abutre! Mate que ninguém consegue apontar a ação! Caralho! Se fossem... Suporte a unidade... Como é isso? Anocar tudo! Um minuto! Algo de arma! Que... Tudo eu tiro essa parte de trás que existe ela mais mobilidade e melhor! Caralho! Esse aqui não tá arrumado né? Será que eu não joguei em topo? Tipo, nunca joguei, mas nunca joguei Campeão competitivo Essa eu não joguei muito não, testei, mas eu não joguei muito Essa coisa eu não joguei Caramba, tá aí Vamos lá, mais um do Diesel Pai, deixa eu só feio de novo Mate 15, concede pontuação 90, 3 partidas Mate 15 é tranquila Aquele mapa tem cheio de caminho também Tô até lado, gente Tem gente que pode vir te matando Mas não sei se eu faço reset Porque geralmente eu faço na quarta-feira Depois eu vou usar até mais terça Tenta entrar não deu certo Quarta, tenta entrar não deu certo Quinta Com essa luz e energia do seu motor de madrugada Tava tudo Se eu der bom aqui Não é Não é Grenada Fim de volta! Ele está pegando a linha! Ele está pegando a linha! Eu estou pegando! Eu estou pegando! Enfim! Contra-se com o inimigo! Eu tenho um ato! Fim de volta! Fim de volta! Matou! Cenar! Abre! Contra-se com o inimigo! Vamos! Abre! 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 国! Abre! 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 Me down Enemy contact Changing mag Target inside Tango down I got shot Friendly hunter-killer thrown to the floor Enemy down Redardate Enemy in sight Get down Sentry gun ready to deploy Sentry gun deployed X-S-1 Goliath is ready X-S-1 Goliath incoming Target down X-S-1 Goliath is landing Enemy down Changing mag Cover me Nossa, que braço Fosse Enemy Pegou pelas questas I got shot Contact with enemy Target down Enemy contact Nossa, tomei na cara Tango Target inside I got shot For me For me For me For me I got shot I got shot Of my Mission accomplished. Good work. Tweet no celular tá travada. Não funciona. Não funciona. Foi rápido. Isso foi lápida. O mapa é diesel. O Metal Revolution para o funcionário. Eu acho que tiraram o server do Brasil. Que triste. Meleco. Tem que ser algum código que eu não joguei nesse mapa. Não conheço esse mapa. Hardpoint. Hardpoint identified. We tied for the lead. Hardpoint contested. Hardpoint. We've taken the lead. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Put them inside. Target down! Sentry gun ready for deployment. Sentry gun deployed. XS-1 Goliath is ready. Target's in sight. Hardpoint contested. Excess 1 Goliath incoming. Reloading. Enemy contact. Excess 1 Goliath is landing. Hardpoint contested. Target's in sight. Hardpoint contested. Target's in sight. Hardpoint contested. Target down. Enemy inside. Hardpoint identified. Capture the attack. Enemy in sight. Target down. Hardpoint locked down. Contact with enemy. Enemy in sight. Enemy down. Reloading. Target's in sight. Contact with enemy. Enemy down. Enemy contact. Striper eliminated. Enemy in sight. Enemy in sight. Hardpoint eliminated. Caralho! Caralho! Hard point locked down. Friendly Swarm activated. Get down! Sniper! Can't I? Well, he is going to be limping. We have to be close back. Objective almost complete. Keep it up. Hard point contest. Our XS-1 Goliath has been destroyed. Swarm activated. Sentry gun deployed. Hard point contest. Hard point identified. Capture the ejection. Friendly airstrike incoming. Friendly orbital laser deployed. Hard point is ours. It was a massacre. 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 Sniper, take down! Sniper, take down! Sniper! Sniper, take down! Sniper. Sniper! Fale. Sniper. Sniper, take down! Ah, não tô com vontade de abutre. Eu jogando como se tivesse valendo. Que bosta. Deixa eu ver qual mais falta. Quanto guerra. Postal.